O que faz você feliz? Você feliz, o que é que faz? Você faz o que te faz feliz? O que faz você feliz? Você que faz pra ser feliz? Pra ser feliz? O que você faz pra ser feliz? E se a felicidade voa num balão Tão alto onde já não se enxerga mais? Mas só ela pode lhe tirar do chão Pra ser feliz, o que é que você faz? A felicidade está por dentro Mas não vai sair no raio-x Você provoca os próprios sentimentos O que você faz pra ser feliz? Pra ser feliz Pra ser feliz O que você faz pra ser feliz? Longe, perto, dentro Tanto faz Quem quer felicidade Corre atrás E às vezes Ela está debaixo Do nariz O que você faz pra ser feliz? O que você faz pra ser feliz? Ser feliz É só começar Pão de açúcar O que você faz pra ser feliz? O que você faz pra ser feliz?